Ah, bom dia pra todos que estão aí nesta segunda-feira ensolarada. Eu sou a Renata Womposer, aqui do Brinca Yoga, e hoje vou trazer pra vocês umas reflexões sobre quais são os fundamentos do Brinca Yoga. Então, vou começar aqui com a Siranda Namastê, pra quem não conhece, pra trazer o primeiro fundamento pra vocês, que é o ensino lúdico. Quero, antes disso, de apresentar a minha Siranda, é contar pra vocês que as inscrições para a formação em Brinca Yoga estão abertas. Quem tem vontade de desenvolver esse ensino, conhecer essa metodologia, aprofundar, se profissionalizar no estudo do Yoga para Crianças, você que tem vontade de desenvolver essa prática, venha conhecer os cursos. Eu tenho três cursos hoje, a formação do Brinca Yoga, o Brinca Yoga das Emoções, e o Baralho Brinca Yoga, que é um material didático que entra junto na formação. Você que se inscreve na formação, já recebe aí o seu baralho. Eu vou falar um pouquinho dele hoje também, porque ele é uma ferramenta importante pra gente trabalhar o ensino lúdico. Então, pra gente começar o ensino lúdico, a Siranda Namastê, foi uma Siranda que apareceu pra mim num curso que eu fiz de brincadeiras e música para crianças com o Estevão Marques, do Grupo Tri. Adoro o trabalho do Estevão. Se você não conhece, procure aí nas redes e o siga. Ele pode trazer muita inspiração pras suas aulas de Yoga para Crianças, com percussões corporais, com jogos musicais, é bem interessante. E eu tava voltando numa oficina vivencial que eu fiz com ele há uns anos atrás, com uma música, né, que ele propôs pra gente fazer uma brincadeira, e a Siranda Namastê veio, a musiquinha, né, como deveria ser. Então a gente fica em roda com as crianças, né, a gente explica o que é o Namastê. Eu gosto de explicar de forma bem simples, né, todos os conteúdos que eu trago para o Brinca Yoga, eu tento passar de forma bem mastigadinha pras crianças, né, mesmo os conceitos teóricos. Então o Namastê, ele é uma saudação que a gente faz do nosso coração para o coração de vocês, né, então onde eu reconheço que toda beleza que há em mim, também há em você. Tudo de bom que eu tenho em mim, também saúda tudo de bom que tem em você. E esse é o fundamento do Namastê, né, então pra gente inclusive nem entrar nesse mérito espiritual, falar a palavra Deus, principalmente no ambiente escolar, né, hoje em dia a gente sabe que tem muitas crenças diferentes, então eu tenho esse cuidado de transformar essa reverência que a gente usa dentro das práticas de Yoga, trazendo para um conceito do que ela realmente é, né, porque a gente quer saudar o belo, o bonito, né, toda essa potência que há dentro do coração de cada um de nós, né, é a minha potência reverenciando a sua, e isso é o Namastê. Então a gente começa em roda, né, as crianças ficam com uma distância assim de encostar as mãos, e a música é Namá, 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 Namastê, Namá, 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 Namastê, Namá, 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 Namastê, Namá, 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 Namastê, E aí a gente une as mãos e focaliza no colega, olho no olho, para saudar. Ô namastê, 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 namastê. Então é assim que a gente começa aqui, inaugurando esse primeiro pilar, que é o ensino lúdico. A importância, eu fiz agora a semana do Brinca Yoga, se você ainda não viu, você pode clicar aqui nos links que estão disponíveis no meu perfil. Tem lá, assista o replay da semana Brinca Yoga. E tem uma aula falando sobre planejamento lúdico. Então nessa aula que eu trago o planejamento lúdico, eu falo da importância, como lúdico, vou trazer um resuminho, mas se você quiser assistir a aula completa ainda está lá o replay para você. Mas como lúdico, ele é uma linguagem, ele tem essa via de comunicação para com as crianças. Então como é importante, qualquer pessoa que trabalha com crianças, não é só o yoga para crianças, qualquer um que trabalha com crianças e você quer ter um fortalecimento do seu vínculo, você quer realmente gerar uma transformação dentro dessa educação dessas crianças, é muito importante a linguagem lúdica. Mas não é todo lúdico que pode entrar dentro das nossas aulas de Brinca Yoga. Veja bem, esse é um pilar número um. Então, por exemplo, quero trazer um conceito do Namastê, que era o que eu trouxe para vocês. Então eu vou usar uma canção, vou usar uma música, vou transformar o conceito do divino que há em mim, saúde, o divino que há em você, para algo um pouco mais simples e entendível para eles, mas sem perder a importância e o significado. Porque o divino é a beleza que está em nós, o divino é o belo, é o bom. Então a gente transforma isso em linguagem que seja simples para eles e que possa ficar de uma forma leve na linguagem que eles conhecem, que é o lúdico. Então, por exemplo, eu tenho esse cuidado dentro do Brinca Yoga, vou falar um pouco aqui do baralho. Então, aqui a gente vai fazer, eu quero introduzir uma postura nova, certo? Para os meus alunos, minhas aluninhas, quero trazer para eles assim, uma postura diferente que eles ainda não conhecem. Então ao invés de eu entrar numa técnica, por exemplo, essa postura aqui, a postura da cadeira, o Tikatasana. Então ao invés de eu entrar num conteúdo técnico, olha, nós vamos manter os pés afastados, vamos alinhar os ombros, vamos esticar os braços, né? Primeiro eu vou fazer uma brincadeira para que eles consigam reconhecer visualmente a postura. Primeiro integrando o que a professora está fazendo, né? Tentando eles reproduzirem no corpinho deles, mostrando a cartinha, né? Então, por exemplo, aqui tem a cartinha para que eles olhem, né? O alinhamento, a gente pode chamar, você vê que o braço está alinhado com a orelha, que está alinhado com as costas, que tem o alinhamento das pernas que estão mais próximas com os pés, né? Então a gente traz uma leitura da cartinha, por exemplo, isso já é por si só, já é bastante lúdico, né? A gente apresentar a prática de yoga assim. E a gente pode começar com uma brincadeira muito comum, que se você não conhece, ela é bem conhecida dentro das práticas de yoga para crianças, que é o yoga estátua. Então toda vez que a gente for, a gente vai dançar, o yoga estátua ele já é um aquecimento da nossa aula, então você já vai pensar nos movimentos que você quer usar, né? O que você precisa aquecer do corpo das crianças? São articulações dos braços, articulação dos ombros, você precisa articular os joelhos, é a cabeça. Então não é uma brincadeira, as brincadeiras lúdicas, né? Essas dinâmicas, elas servem para a gente passar conteúdo, elas servem para a gente desenvolver nossas aulas, então elas são muito bem planejadas, né? Elas não são aleatórias e elas não são só para diversão. A gente precisa usar, aprender a usar a linguagem lúdica a nosso favor, né? Pensando assim, o que eu posso fazer para ensinar essa postura de uma forma legal, né? Então vou colocar o yoga estátua e vou fazer esses aquecimentos prévios para outras posturas que eu vou usar. Então, ah, eu vou usar bastante o peito, vou fazer bastante extensão na minha aula. Então, a brincadeira da dança dessa yoga estátua, que você pode bater palma, você pode usar um playback se você quiser uma música, pode estar com o violão, pode estar com o pandeiro, né? Então, e pode ser para qualquer idade, né? A faixa etária vai depender do tipo de música que você usa. Então, eu estou lá e vou propor os movimentos. Então, gente, vamos começar aquecendo, ombros para trás, e vamos lá, e você vai batendo a sua palma, vai fazendo a sua música, e um, e dois, e três, parou. A gente entra na postura da cadeira. Então, nesse momento onde eles estão brincando do estátua, é que você pode pontuar nessa permanência lúdica, né? Olha, observa o alinhamento aqui dos teus braços, lembra da cartinha, né? Junta os seus joelhos, é nesse momento que você pode corrigir e ajudar no desenvolvimento da postura, né? E aí, descongelou, né? Porque eles aguentam três respirações ali. A gente também orienta na brincadeira, né? Na permanência, vamos permanecer e respirar. E eu gosto muito dessa brincadeira, principalmente para começar as aulas, assim, sempre. Ela sempre dá certo. É uma brincadeira que sempre funciona. E ela traz muito esse conceito que a gente trabalha dentro da prática de yoga com crianças o tempo todo, né? Que é a mente ir para fora e ela aprender a se recolher. É a mente estar lá extravasando, brincando, pulando, mexendo o corpo e tal, e de repente, estático. Fechou os olhos, respirou. Integrou a experiência do movimento, né? Eu gosto muito dessa dinâmica. Então, o lúdico, ele serve como uma linguagem, né? Para a gente se comunicar com eles, para a gente transformar os nossos conteúdos teóricos. Então, você quer passar o conteúdo da rimsa, né? Por exemplo, que é o anga número um do yoga, né? A não violência. Ah, então como é que eu transformo a rimsa em lúdico? Posso usar uma história? Posso. Posso usar uma brincadeira de pega-pega, aonde eles vão ter esse olhar cuidadoso para com o colega? Posso, claro. Eu posso fazer uma brincadeira. Eu posso usar uma massagem de dupla, né? Trazendo a pontualidade de observar como que eu estou interagindo com o corpo do meu amigo, né? Ou uma yoga em dupla, por exemplo, né? A gente pode pegar aqui posturas em duplas que reflitam, né? Esse movimento da não violência. Deixa eu encontrar aqui algumas que são bem fáceis da gente reconhecer. Essa, por exemplo, ó. A gente põe uma criança na frente da outra, né? No pátio mutanassa, na postura da pinça. E aí, um segura a mão do outro. Eu machuco o amigo? Se eu puxo muito, dói. Onde que é o limite do amigo? Como que eu comunico o meu limite? Como é que eu falo para o meu colega? Vamos combinar um sinal? Vamos combinar um apertar a mão? Vamos realmente falar, né? Que chegou no meu limite? E vamos aprender a usar o nosso corpo sem ultrapassar esse limite? Que é o conceito que a gente quer trazer para a prática de yoga, né? Por exemplo, aqui, ó. O pavishtakonasana. Que é com as pernas afastadas, né? E eu venho à frente. A gente também pode fazer de forma dinâmica. Duas crianças, né? Então, a gente põe uma música. A gente põe no meio de uma história. Essas posturas todas pontuando o ahimsa não violência. Então, é bem interessante a gente pensar dessa forma diferente da gente comunicar os conceitos que a gente quer. Então, o preceito número um do Brinca Yoga é o ensino lúdico. Sem dúvida. Como eu falei, tudo que é lúdico pode estar na prática de yoga? Sobre o meu ponto de vista, não, né? Então, se você vai trazer jogos competitivos, aonde a gente vai ter, assim, uma performance, né? O destaque é a performance de quem chegou primeiro, de quem chegou mais rápido, de quem conseguiu fazer por mais tempo. Pra mim, isso vai contra os preceitos do yoga, né? Isso vai contra o conceito filosófico que o yoga quer trazer. Então, o meu olhar para as dinâmicas também é um olhar onde eu tenho ali um checklist de coisas que eu preciso ter cuidado, né? Então, jogos competitivos que estimulem o ego, que estimulem, eu me sobressaio em detrimento dos outros, né? Sou melhor do que os outros, faço melhor do que os outros, não são, não condizem, né? Com os fundamentos que o yoga quer trazer para o desenvolvimento de cada pessoa, para o desenvolvimento do autoconhecimento, né? O yoga se propõe a gente ter esse olhar refinado sobre nós mesmos, né? Para o coletivo, inclusive, né? Que é o espírito da união. Como que eu me sinto conectado e unido a todas as pessoas? Se eu proponho dinâmicas de separação, se eu proponho brincadeiras de exclusão, né? Brincadeiras onde saem crianças, ou mesmo na nossa atitude de professores, né? Eu também vou falar disso aqui, quando a gente estiver aqui falando do próximo item, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? De trazer dinâmicas e brincadeiras que promovam união, que promovam cooperação, que promovam engajamento, que promovam a base do yoga, que é a união, né? Conosco, com as outras pessoas e com a natureza. Então, esse é um critério bem importante nas aulas lúdicas. Outro tópico muito... seria o segundo pilar do Brinca Yoga, é a gente também pensar no cultivo de valores. Então, a gente pega essa linguagem lúdica e também tem esse checklist, né? Essas são dinâmicas que transmitem valores, né? As brincadeiras, o tom da minha aula, ele ajuda as crianças a terem uma reflexão ética, né? Sobre o que é certo, o que é errado. Eu consigo respeitar dentro das brincadeiras o tempo dos meus colegas, né? Eu consigo permitir que os meus colegas se expressem. Eu consigo esperar a minha vez, né? Então, são conceitos, são valores que a gente vai trazendo pra nossa prática que também vão ajudando a nortear essas brincadeiras, né? Pra que a gente não fique com essas brincadeiras pensando só no lúdico. A gente não quer entreter, né? A prática de yoga pra crianças, ela não é entretenimento. A gente não quer ser um monitor de yoga para crianças, né? A gente realmente quer usar o lúdico como uma ferramenta e uma linguagem pra passar os conteúdos do yoga, né? E isso vai enriquecer muito as tuas aulas. Outra visão que eu gosto de ter também do lúdico, né? Dentro da prática, é pensar que as crianças hoje, elas precisam, né? E principalmente o yoga, né? Pode estimular que elas desenvolvam o protagonismo. O protagonismo tá dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Dentro desse desenvolvimento emocional e afetivo. Não só sobre o ponto de vista que as crianças desenvolvam materiais, desenvolvam boletins, desenvolvam vídeos, que elas se apropiem, né? Do seu conhecimento e transformem isso em obra, né? Transformem isso em matéria, né? Transformem isso em uma produção delas, né? Isso também é protagonismo. Mas o protagonismo dentro da nossa prática de yoga também é a gente permitir que todos os nossos aluninhos participem. Eu, como educador, observo que educadores, principalmente da escola tradicional, muitas vezes não dão esse espaço pra que as crianças, todas elas tenham a garantia do seu próprio espaço, né? Do seu direito de expressão, do seu direito de mostrar a sua postura, de mostrar o animal que mais gosta, de falar uma opinião sobre uma emoção, sobre um sentimento, uma opinião sobre um texto, sobre uma história, né? Então a gente precisa também, como educadores, aprender a organizar a comunicação, garantindo que haja esse protagonismo, né? Sobre a minha expressão, sobre mim mesma, sobre o material que eu tô desenvolvendo, né? Então é um olhar, ele é um pouquinho mais fino do que simplesmente a criança produzir, né? Em grupinhos, um vídeo. Produzir uma música, produzir uma sequência de yoga, produzir uma história com posturas de yoga animadas, né? A gente, eu recomendo isso dentro da nossa prática, que os educadores, principalmente quem tá com escola, né? Que a gente pense em valorizar cada vez mais a nossa profissão dentro desses espaços, mostrando o nosso trabalho e fazendo as crianças compreenderem que há um objetivo na prática que a gente tá traçando, né? Então o protagonismo, ele também ajuda as crianças a entenderem que tudo que a gente tá fazendo serve para construir algo, né? Serve para construir um boletim, serve para construir um pôster, serve para fazer uma história, né? Não é só um benefício interno, né? O yoga tem benefícios sociais também, de engajar toda a escola, né? A gente pode propor uma feira de trocas de brinquedos, agora vai vir outubro, né? Olha que ideia bacana, a gente, como profissionais de yoga dentro de uma escola, propor que os alunos, né? Façam uma apresentação pequena, né? Falando sobre consumo, como que a gente... Aí vem o lúdico, gente. Como que eu transformo tudo essas minhas ideias dentro da minha prática de yoga? Como que as crianças expressam isso com o corpo, né? O consumo traz ansiedade? Traz. Eu posso ligar a ansiedade com prática de yoga? Posso. Então, qual que é o fio que eu começo a desenvolver, né? Como é que eu vou tecendo as minhas ideias enquanto educador? Então, você pensa que cada um tem um anseio, né? Eu falo isso porque os meus alunos vêm para a formação e aí tem pessoas que querem trabalhar mais a dança, tem pessoas que estão dentro do sistema de educação e querem trabalhar matérias, querem trabalhar o transversal, tem pessoas que... Fonoaudiólogos que querem usar algumas dinâmicas, né? Psicólogos, psicopedagogos, né? E tem pessoas que querem fazer mesmo a prática de yoga extracurricular no estúdio e mesmo assim é muito importante que você tenha um tema, que você tenha um foco para as tuas aulas, né? E aí você vai começando a pensar como que eu vou, então, através do lúdico, pensando no cultivo de valores, possibilitando com que todos participem, né? Com que todos expressem sua opinião através do seu corpo, né? Transmitindo essas ideias que para mim, como educador, são importantes, né? São valores fundamentais que eu quero que as crianças desenvolvam. Então, isso é o brilho, né? Que a gente traz para a prática. E isso também vai de encontro com esse próximo pilar que eu acho que é um grande diferencial para a gente que trabalha com o corpo, né? Que é o conhecimento pela prática. A gente quer que o conhecimento não fique nessa faixa intelectual, né? Então, a gente não vai falar de não violência para as crianças explicando, explicando, explicando. A gente tem o corpo delas, né? Para que elas, para que esse conhecimento intelectual vire sabedoria, né? Se integre em posturas, como eu falei, se integre na relação com o meu amigo, se integre na relação que eu tenho com o meu grupo, né? Como, por exemplo, tem um colega lá do outro lado querendo dar opinião e eu não deixo ele falar. Falo em cima, não é assim, quero mandar nele, né? Então, isso é uma atitude violenta? É uma atitude respeitosa? Não violência passa pelo respeito, né? Então, a gente pode pontuar para as crianças, por exemplo, dentro de um conflito normal que há em sala ou dentro de um aluno que não permite que os outros conversem, né? Aproveitar desse ensejo para pontuar esse conceito, por exemplo. Então, eu estou trazendo para a prática algo muito teórico e às vezes abstrato para alguns grupos de crianças, né? E isso é muito efetivo. Então, a gente pode escolher trabalhar aí os princípios do yoga, a gente pode escolher... A minha proposta para o ano que vem, né? Para esses grupos que vão entrar agora na formação é que a gente consiga trabalhar os conteúdos da BNCC, principalmente no quesito que eles tratam de autocuidado e autoconhecimento dentro das nossas práticas de yoga. Então, esse é o nosso Waze, né? Esse é o nosso Google. É onde a gente vai, é a nossa rua, a rota, né? Para onde que a gente vai estar orientando as nossas práticas, o desenvolvimento dos nossos grupos. E isso te ajuda muito, né? Porque os conflitos que aparecem dentro da sua sala de aula, você aproveita para transformar aquilo em conteúdo prático, em sabedoria do corpo, né? Do próprio grupo, da comunicação do grupo, como que isso se reflete ali nas posturas, no entrosamento, né? Então, crianças que têm favoritismo, ah, não, só faço eu e a Lúcia, né? Não quero interagir com as outras crianças do grupo. Como é que eu ajudo a quebrar isso com as brincadeiras de yoga, por exemplo? Porque isso vai ter um fortalecimento saudável da personalidade de cada um, né? A abertura que eu tenho para estar com as outras crianças, para conhecer o novo, né? Então, essa resistência ao novo, a novos alimentos, a novas posturas, a novos lugares, a mudanças, né? Então, veja que a prática corporal e do yoga, principalmente, né? Onde a gente tem essa visão do ser humano além do só físico, né? A gente não quer promover só músculo, a gente não quer promover só a saúde da coluna, o desenvolvimento e o tônus do corpo, ampliar a respiração, tudo isso tá ok. A prática de yoga por si só, né? A gente conduzindo ela de forma adequada, ela vai trazer inúmeros benefícios, né? Aqui nas cartinhas a gente tem todos, tá? Pelo menos, assim, os mais importantes, né? Atrás de cada uma das cartinhas, ele tem uma indicação do yoga terapia. É um baralho que foi desenvolvido por mim, né? Com muito estudo, em cima das práticas de yoga terapia. Então, trazendo os benefícios de cada postura, de cada grupo de postura. Mas a gente quer ir além disso, né? A prática de yoga para crianças, a gente quer buscar também esse desenvolvimento moral, ético de valores, o autoconhecimento de mim mesma, neste grupo, da minha comunicação, né? Isso que a gente precisa mesmo hoje, né? Gostaria que não só os profissionais de yoga tivessem esse olhar, mas todos os profissionais que trabalham com crianças, né? Seria esse meu ideal. Então, o conhecimento pela prática, ele engloba isso, né? A gente aproveitar... Eu tava aqui na semana Brinca Yoga, uma menina perguntou pra mim, né? Uma aluna, ela falou assim, ah, mas quando acontece um conflito, o que eu faço? Eu paro minha aula? Eu respondi pra ela, não, isso é aula, né? A gente tem que parar de estar entendendo que yoga para crianças é postura. Yoga para crianças não é postura, é desenvolvimento e autoconhecimento das crianças através do corpinho delas, através da respiração. A gente quer chegar naquele estado de equilíbrio. E desde que eu comecei a trabalhar com yoga pra crianças, né? Há mais de 15 anos, uma das coisas que me chamou muito a atenção era esse desenvolvimento humano, né? Eu comecei a me dar conta que o trabalho de yoga para crianças, ele tá num alicerce do desenvolvimento humano. Por quê? Porque não dá pra ter uma aula de yoga pra crianças onde as crianças estão se tratando mal, onde elas não se respeitam, onde elas não me respeitam, né? Então, assim, tem as bases, por isso que tem esses fundamentos, né? Isso aqui vai fundamentar toda essa ludicidade que eu quero trazer pra minha aula, né? Então, não é brincar por brincar, não é brincadeirinha, né? Não, não é essa a proposta, né? A proposta é que a gente olhe o lúdico e pontue de que forma esses valores que eu quero passar, esse ser humano que eu quero ver, né? Daqui 15, 20 anos, né? Esses fundamentos que eu quero trazer pra vida dele, pra que ele possa sentar e meditar, pra que ele possa estar integrado, unido ao todo, a natureza, né? As pessoas à sua volta, a sua comunidade, pra que ele saiba resolver melhor os seus conflitos internos. Então, isso passa pela prática de yoga, muito nessa relação do educador com seus alunos e de como o educador observa tudo o que acontece na sua aula. Então, tudo o que acontece na nossa aula é material de trabalho da aula, né? Se a gente tiver esse olhar. Então, um conflito entre dois alunos que estão brigando, disputando o espaço, disputando o tapetinho vermelho, né? Os dois querem sentar no tapete vermelho, eles estão ali naquela discussão toda. Isso a gente pode aproveitar e fazer conhecimento na prática. Gente, então vamos aqui conversar sobre primeiro a atitude não violenta, como que a gente pode resolver essa mediação, esse preparo que os educadores fazem pra mediar conflito, ele vai passar por todos os yamas e niyamas, né? Ele vai ajudar as crianças a terem uma mente mais positiva frente aos desafios da vida dela. Porque a educação tradicional e aí essa educação emocional que eu proponho, por isso que eu criei, acabei criando esse novo curso, né? Do Brinca Yoga das Emoções, que tá pautado aí na disciplina positiva. Pra que os educadores tenham essas ferramentas, a gente precisa estudar, a gente precisa se reciclar, a gente precisa aprender qual é essa nova comunicação não violenta, né? Para com a gente e para com as crianças, né? Então como que a gente medir um conflito dentro da nossa sala de aula sem excluir, sem trazer culpa, sem trazer inadequação, porque hoje a gente já sabe que tudo isso vai minando a mente, sabe? Vai minando a autoestima, vai minando o desenvolvimento pessoal. Então tá na contramão do que a gente quer da nossa prática de yoga. Então faz parte da prática de yoga também para crianças desenvolver educação emocional, né? E estudar, nós temos que estudar sobre ela, aprender como que ela se desenvolve, quais são os meus botões, né? Esse final de semana eu postei aqui um depoimento de uma aluna querida, minha, a Edirla, ela é lá do Nordeste, eu não me lembro de onde agora, desculpa Edirla se você tá vendo, esqueci sua cidade. E ela traz essa fala, né? Que o principal foco de estudos que a gente deve ter não é as crianças, somos nós mesmos em relação à nossa criança, né? Como que a gente reage emocionalmente quando a gente não é ouvido, né? Quando não respeito a minha autoridade, quando eu quero passar os conteúdos da aula maravilhosa que eu aprendi lá na formação em Brinca Yoga, e as crianças não me deixam falar como é que eu lido com essa frustração, como é que eu me coloco de uma forma amorosa, assertiva, né? Então, esses são, são, esses são os, essa é a vida real, né? Esses são os problemas que a gente enfrenta no dia a dia das nossas aulas, né? Principalmente quando a gente pega aulas com escolas, né? Com 20, 15, 20 aluninhos, que muitas vezes não estão lá de livre e espontânea vontade, né? São os pais que inscrevem, são os pais que decidem ou a própria escola que oferece, então às vezes já há uma resistência natural. Essa é a grande diferença de Yoga para adultos, né? Você quer ir dar aula de Yoga para adultos, é isso, os adultos pagam, eles vão até a escola de Yoga, você fecha, pede pra fechar o olho, todo mundo tá afim de fechar o olho, todo mundo quer, né? Comprar essa ideia, né? Silêncio todo mundo faz, inspira e leva os braços, todo mundo inspira e leva os braços, é uma maravilha. Já Yoga para crianças, não, né? A gente precisa conquistar os nossos pequenos Yogis, né? A gente precisa trazer pra eles essa ludicidade, trazer os conteúdos do Yoga de forma divertida, engajada, né? Onde eles curtam mesmo, conhecer o que é o Yoga, como que isso pode fazer diferença no corpo deles, na mente deles, no desenvolvimento deles, com as outras crianças, com a família, né? Então, isso tudo é muito potente, é um olhar sobre o desenvolvimento humano. Então, eu costumo dizer aqui que a gente precisa, né? Pros meus alunos, além de você conhecer o Yoga, né? Eu acho que o Yoga para crianças, ele até abrange mais ainda estudos do que só o Yoga, porque a gente tem que conhecer o Yoga, né? Os fundamentos do Yoga, das posturas, as técnicas, principalmente as simples e básicas, né? Que são as primeiras que as crianças vão aprender, que elas vão desenvolver ao longo da sua infância, né? São as técnicas mais simples. E depois a gente também tem que entender de brincadeira, a gente também tem que conhecer histórias, né? Que possam trazer todos os fundamentos que eu quero orientar para a minha prática. Eu tenho que conhecer músicas, músicas populares, músicas para diferentes faixas etárias, né? Não adianta a gente botar, sei lá, o caranguejo não é peixe para criança de 10 anos, eles não querem mais, né? A gente precisa conhecer, saber quais são os filmes que eles estão vendo, os livros que eles estão lendo, né? Como que a gente se relaciona, o que que está acontecendo no desenvolvimento hormonal de cada um. Então tem muitos estudos fascinantes, pelo menos para mim, que a gente precisa desenvolver para estar com as crianças desenvolvendo esses fundamentos que eu trouxe aqui para vocês, né? O ensino lúdico, o cultivo de valores, o protagonismo, o conhecimento pela prática e o desenvolvimento da educação emocional, né? Como que eu reajo frente aos conflitos e quais são as novas formas de ver os problemas. Porque a gente carrega isso numa base muito da nossa família, né? Então a forma como a gente responde emocionalmente as situações, tanto nós, né? Vamos começar falando de nós, tá? Vamos para o primeiro estudo, né? Então, como que nós lidamos? Como eu falei, né? Como você, educador, vai lidar quando as crianças não te obedecem, quando as crianças não te escutam, quando as crianças não querem fazer a prática que você está propondo, isso vai gerar uma frustração e vai te ensinar como que você lida com essa frustração, né? Nós adultos, nós temos o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, onde a gente cria critérios, cria juízos de valor, onde a gente categoriza, onde a gente raciocina e é onde a gente se auto-regula emocionalmente. Ela termina de se desenvolver com 27 anos. Então, nós adultos, que já passamos os 27, temos essa obrigação de saber nos reorganizar emocionalmente, porque a gente já tem a maturidade mental suficiente para a gente aprender a respirar, a botar as ferramentas que a gente ensina para as crianças em movimento conosco, né? Então, vou respirar profundo, vou dar um tempo, vou despersonalizar. Se você não viu, assista, tem uma live muito legal aqui que eu fiz no dia mundial do yoga, 21 de junho, falando sobre frustração e a meditação. Então, o quanto que a gente personifica os comportamentos das crianças. E a criança, ela não está gritando comigo, ela está gritando. A criança, ela não está discordando de mim, ela está discordando, ela está rebelde por X coisas. E as crianças, como eu falei, elas trazem esses conceitos da própria família, que é a base de onde está se formando o desenvolvimento emocional dela, assim como o nosso. Então, é muito importante que a gente aprenda a se apropriar das nossas emoções, que a gente aprenda a ter esse desenvolvimento pessoal, para a gente ajudar a conduzir as crianças para uma educação emocional e mental mais positiva. Então, por exemplo, eu vejo aqui na minha educação, eu fui educada muito nessa base do não, não pode, não sobe, não faz, não mexe, não grita, não chora, não pode bater, não pode subir. Então, eu ainda escuto muito, aqui, a minha volta, assim, das educadoras e das famílias à minha volta, nós estamos acostumados com essa educação do não pode. E aí, a gente fica assim, perguntando, mas a gente fala de fato para a criança o que que pode? Será que ela sabe o que pode? Não pode pular no sofá, mas a criança quer pular, então onde que ela pode pular? Então, ao invés de eu falar para ela, olha, não pode pular no sofá e criar todo um repertório de respostas emocionais, repressivas, muitas vezes, de fora, tudo que ela pode fazer. Ah, voltou. É uma chave que a gente muda dentro da nossa mente, né? E a gente começa a ter uma comunicação um pouco mais assertiva. Então, a gente tem um aluno dentro de sala de aula que quer falar muito, não te deixa falar, não te deixa falar. Então, a gente pode falar, olha, eu percebo que você quer falar bastante. Nossa, eu vejo hoje que você está com muita vontade de falar. Vamos fazer uma coisa, você vai pensando aí numa história e no fim da aula, você que vai contar uma história para a gente, pode ser? Né? Então, assim, eu vejo que ele quer falar, eu não preciso pedir para ele não falar. Eu posso orientar quando ele vai ter aquela expressão, né? Então, você tem um aluno que pula muito na sua sala, que está correndo, que está muito agitado. Então, ou você se rende e dá o pega-pega para eles e faz brincadeiras corporais de movimento para depois tentar conduzi-los para um estado de calma, de relaxamento, de pranayamas e meditação e tudo mais, né? Que é essa segunda etapa, né? Onde expande e depois contrai, né? Vai para dentro. Ou você organiza quando que aquilo pode acontecer, né? Valida a necessidade. Porque a criança, gente, é muito interessante. Não dá para falar para que ele não corre. Ele está, o corpo dele está querendo, né? Essa expressão. O corpo dele está precisando. Ele só está expondo ali um sentimento, uma vontade, um anseio, né? Do próprio corpo. Então, não dá para a gente dizer não sente, não respira, né? Não se movimenta. A criança, ela está precisando do movimento. Então, o que a gente vai fazer é organizar esse movimento, né? Trazer isso para a brincadeira, trazer isso para o momento adequado, né? Reorganizar a sua aula, né? Às vezes eu chego lá e tem um aluno que está assim, está muito agitado. Então, vamos reorganizar, né? A aula não vai ser calma e depois mais lúdica. Ela vai começar bem lúdica, né? Para que eles possam extravasar, colocar esse conteúdo para fora. E a gente, como profissionais da área da saúde, da área da expressão corporal, porque o yoga é uma expressão corporal, a gente sabe que o corpo, ele potencializa todas as nossas emoções. Ele é um... Ele está falando, né? O tempo todo para a gente o que está acontecendo lá dentro. Então, quando uma criança vem para a nossa sala de aula e ela vem com anseios, ela vem com o corpo em movimento, ela está... A gente observa e olha, nossa, o que esses comportamentos, né? O que essa criança está querendo comunicar aqui? Ela está querendo comunicar alguma coisa, né? A gente pode depois ir averiguando, às vezes durante a aula não dá, às vezes você readapta a sua aula e no fim da aula você vai lá conversar, né? Como é que está em casa? Como é que está... Você acaba descobrindo que o bichinho de estimação não está, que o papai separou, que a vovó voltou para a casa dela, né? Que ela está vivendo alguns temas ali. Isso é muito rico, né? Isso é muito bonito, assim, a gente olhar. Isso a disciplina positiva nos traz, gente, que é a gente olhar o comportamento como uma linguagem, né? Os comportamentos eles trazem as crenças que estão ali por trás da criança do quanto ela é aceita e amada. Eu vou, essa quarta-feira, eu vou estar fazendo aqui o meu curso, né? De... Do Brinquedo e das Emoções. A gente tem uma mentoria. Às vezes eu abro essa aula, então se você tem interesse, se você está assistindo, entre em contato comigo, manda o WhatsApp, que eu incluo você lá no grupo da aula da aula do Brinquedo e das Emoções, né? Para que mais pessoas possam estar bebendo dessa fonte, conhecendo um pouco mais esse repertório, né? De lidar com nossos conteúdos emocionais. Bom, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa, porque eu vou falando, 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 falando e acabo não. Oi, tem gente que quer fazer o curso, muito legal, vou contar um pouquinho do curso. O curso agora, as inscrições estão abertas, sem juros, até o dia 31. As primeiras aulas online, ao vivo, que são mentorias, começam em setembro, e aí a gente vai caminhando de setembro até o começo de novembro, para a extensão presencial, que já estou com o grupo fechado. Então, quem vier agora vai ter que fazer a extensão presencial, se desejar, né? No começo do ano que vem, tá? O nosso calendário aí, a gente tem agora em setembro, o Brinquedo e as Emoções, né? Tem aí as músicas que vão ser lançadas pelos streamings, Spotify e tudo mais, né? Já estou programando o lançamento. O Baralho Brinca Yoga, a gente está com ele disponível, com venda para todo o Brasil, Frete gratuito. O Baralho é uma ferramenta muito potente e importante para a gente trabalhar esses aspectos lúdicos, né? E para a gente planejar nossas aulas. E eu fiz o Baralho pensando, inclusive, em planejamento de aula, né? Então, todo o Baralho, ele tem aqui um gabarito, que são um resumo, né? Das posturas, por exemplo, que eu escolhi aqui nas posturas sentadas. Isso aqui é para facilitar o planejamento da nossa aula, inclusive nesse viés que eu falei para vocês, né? Ah, qual postura nova que eu quero introduzir? Em que contexto? Eu quero trabalhar em duplas, eu quero trabalhar sozinhos, né? A gente pode espalhar as cartinhas no chão e fazer o Yoga Estátua com as cartinhas viradas para baixo, né? Então, tem várias formas da gente usar o Baralho. O Baralho todo, ele tem poesias, também te ajudam a trabalhar essa coisa poética, né? Então, como funciona? Eu dou o gabarito para as crianças, ó, né? Deixo ali com um grupinho e aí eu leio a poesia de uma cartinha. Por exemplo, essa aqui, ó. Eu navego em segurança, estou pronto para a mudança. Que postura será? É a postura do barco, ó. Navasana. Eu navego em segurança, estou pronto para a mudança. Então, todas essas poesias que eu desenvolvi junto com o meu marido, César Obeide, ele é um escritor de livros para crianças, né? Muito famoso, tem muitos livros. Procure os livros do César, são incríveis. A gente também fez pensando nos potenciais de cada uma das posturas, né? Então, o que cada uma das posturas quer trazer é abertura, é força, é tônus, né? Então, por exemplo, aqui, olha, o Sukhasana, né? A postura fácil, a coluna estando ereta, respirar é minha meta. Então, a gente quer trazer através dessa brincadeira, né? Das palavras também, trazer um pouquinho mais dos conceitos do yoga. Ih, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Deixa eu ver. Também quero fazer o curso, o link para a inscrição do meu curso está aqui no Linketree, né? Está no link do perfil, você tem lá a formação, depois que vem com o baralho, daí você tem o yoga das emoções, que é um curso menor, ele tem uma diferença da formação, e depois você tem o combo que reúne tudo, que é a formação, o brinque yoga das emoções, e vem o baralho também. O baralho também está disponível para vender só o baralho, você vai lá e clica, baralho, brinque yoga, frete gratuito todo o Brasil. Clica, demora uns 5 a 7 dias, e alguém se está amando, dou aula para crianças com deficiência cognitiva, muitos pontos em comum, quero me aprofundar, que legal, sim. Eu vou gravar mais duas lives essa semana, na quinta-feira vai ter uma live, na quarta a gente tem o brinque yoga das emoções, essa aula que eu vou abrir para as pessoas que estiverem me procurando, e tiverem vontade de conhecer o brinque yoga das emoções, é fechado pelo Zoom. Depois, na quinta-feira, eu vou gravar aqui uma live sobre o medo, como superar o medo de dar aulas para crianças, de começar. Tem muita gente que começa e tem um monte de medos, e eu vou contar quais são os inimigos que nos impedem de dar essa aula. E na sexta-feira de manhã eu vou falar especificamente sobre o baralho. Estou precisando, faz tempo que eu não faço essa live, fiz uma só que ficou legal aqui a locução e tal, então vou gravar uma nova live explicando o baralho, como que ele foi fundamentado feito, é muito legal, vai ser na sexta-feira, fica tudo gravado aqui no feed, tá? Juliana, foi convidada para dar aula de yoga, que bom, ótimo, eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem de espalhar essas sementinhas do yoga para crianças, né? E como eu falei, agora no Brinca Yoga eu foco bastante no planejamento, dando liberdade para que os alunos escolham as técnicas e dinâmicas, mas eu já estou orientando os planejamentos do ano de 2023 anual, o ano inteiro, em cima da BNCC, para a gente trabalhar o autocuidado comigo mesmo, com o outro, com a natureza, então já tem os temas prontos para cada aula, né? Então você vai só encaixar as dinâmicas e adaptar para as faixas etárias, e já tem também ali um PDF para a gente apresentar nas escolas, né? Para onde a gente vai, para apresentar de forma bem profissional usando a metodologia do Brinca Yoga, né? Então quem estiver aí usando a formação, você pode usar o Brinca Yoga como metodologia para o teu trabalho e apresentá-la na escola, o PDF bonitinho, Para onde você vai, o material que você vai produzir com as crianças, enfim, tendo uma orientação organizando, né? O trabalho que você vai fazer, isso eleva, né? Nosso trabalho vai para um outro patamar. Renata, as aulas que vêm junto com o baralho é em qual formato? CD? Não, linda, Solange, as aulas estão dentro da plataforma Hotmart, são videoaulas, do baralho são aulas bem simples, é para te ensinar a usar, potencializar o baralho, então eu sugiro algumas brincadeiras, falo um pouquinho dessas brincadeiras que estão aqui com as poesias, né? Então, tem lá, tem duas aulas, tem uma aula de Brinca Yoga para crianças comigo, que é online, que você pode estar fazendo com seus filhos, com sobrinhos, aprendendo, né? Um pouquinho como é que faz a aula, usando o baralho, e tem uma aula sobre criatividade com o César, também muito legal, onde ele te ensina a fazer os seus próprios poemas, suas músicas, né? Para você montar as suas sequências lúdicas. Do aula particular para adultos, não sei se este ano, não sei se este ano teria seu curso, meu curso sim, eu estou com aula para adultos, mas crianças não sei, estes anos não teria seu curso, não entendi direito sua pergunta, Juliana, mas eu tenho sim, o Yoga para adultos, eu tenho dois cursos, tem o Yoga Terapia dos Chakras, que inclusive ele está como bônus dentro da formação, tem lá uma aula para cada chakra, são oito aulas, para estimular quem está aí se inscrevendo na formação em Brinco Yoga, ter a sua prática, fazer meditação, relaxamento, conhecer os pranayamas, e você ganha um mini cursinho, tem ali um bônus, é um mini cursinho de Yoga, com os fundamentos do Hatha Yoga, do Ayurveda, o que é o Yoga Nidra, meditação, inversões sobre a cabeça, então, isso está junto da formação do Brinca Yoga. E eu tenho também o Yoga dos Ciclos Femininos, que inclusive esse fim de semana quem entrou para a formação aí no pacote combo, recebeu, o Yoga dos Ciclos Femininos é uma prática de Yoga muito especial, que eu mesma desenvolvo comigo, que é a gente buscar uma forma diferente de praticar Yoga para cada etapa do nosso ciclo menstrual e mesmo se você não menstruir, que você possa ter práticas diferentes, porque nós não somos a mesma mulher o mês inteiro, a gente tem épocas que a gente está mais para dentro, tem épocas que a gente quer posturas mais restaurativas, então, é a gente deixar a prática de Yoga aliada ao nosso próprio ciclo, para que a gente aprenda a descansar, para que a gente aprenda a ter tempo para meditar, para respirar, então, essa é a proposta, tem aulas prontas, é um curso muito bacana. E os cursos do Brinca Yoga estamos aqui abrindo todas, tá? As aulas ficaram gravadas, as aulas, hum, agora você está me perguntando e o Yoga em si não sei, as aulas, as mentorias da formação, será que é isso? As mentorias ficam gravadas, tá? Quarta-feira, quarta-feira o Brinca Yoga das Emoções é às seis da tarde e a live que a gente vai dar na quinta-noite falando sobre o medo de dar aulas é às sete da noite. Tá aí tudo no feed. Minha pergunta é sobre o curso para crianças esse ano ainda. Sim, tá acontecendo agora, estou aqui pra divulgar os meus cursos, as inscrições estão abertas. Quem tem vontade de começar agora é uma época muito legal pra você se inscrever, né? Porque você tem aí agosto, setembro, outubro, novembro pra você pensar no planejamento de aulas, pra você apresentar pras escolas agora no fim do ano o teu planejamento baseado no BNCC. É uma época muito legal, né? Porque são 40 horas de curso, você quer fazer com calma, tem as mentorias pra você ir participando, é uma boa... Eu acho que sempre é, né? A gente tem que saber quando que a gente coloca essa prioridade aí dos nossos estudos e do nosso autodesenvolvimento. mas esse ano tá acontecendo agora, tá? Se você clicar ali você pode se inscrever na formação no Brinque Yoga das Emoções e pode adquirir o Baralho também. Ah, as lives. Então as lives são isso. Tem essa hoje e tá lá no feed se você ficar com dúvida. Tem a de quinta-feira às sete da noite que é sobre o medo de dar aulas e o Baralho eu vou falar sobre ele em detalhes, toda a concepção, as figuras, as nomenclaturas, porque de cada coisa, né? Vou explicar ele em detalhes na sexta, às nove horas. Opa! Deixa eu ver. Acho que é isso, gente. Acho que eu consegui responder a todos vocês. Agradeço quem tava me assistindo até agora. Isso aqui é um pouquinho, né? Desse trabalho que eu desenvolvo há tantos anos aí que é o Brinca Yoga. Muitas dinâmicas lúdicas. Quem vem pro curso aprende, né? Principalmente dinâmicas. Tem aulas teóricas, né? Claro, pra fundamentar os estudos e tal, mas tem muitas vídeo-aulas pequenas de cinco, dez minutos que é bem gostoso de assistir. Todas as minhas alunas que fazem se surpreendem porque acham, ai, que delícia esse conteúdo pra estudar, né? Porque você assiste as vídeo-aulas e eu conto as especificidades de cada brincadeira, de cada dinâmica, né? O que que você pode trabalhar, como adequar pras faixas etárias. E daí, quem participa do online tá com os conteúdos bem claros, entregou o seu planejamento, né? Pra você receber o diploma que é certificado na Aliança do Yoga Brasil, né? A partir desse ano. Então, quem entrega, quem recebe o diploma tem que me mostrar um planejamento bonitinho. Aqui já tá saindo um beijo, gente. E... E aí você pode participar da extensão presencial, né? Que é você tá comigo presencialmente, um dia é uma riqueza. E ainda mais essas educadoras que já passaram pelo online, né? Então, eu tenho essa visão que a pandemia me deu o quão especial a gente tá presencialmente, né? A gente se organizar, sair da sua cidade, pegar avião, pegar ônibus, vir aqui pra capital, pra tá com outras educadoras que também estão mobilizadas como você, né? Que já tiveram todo o conteúdo, já participaram das mentorias, já fizeram planejamento. Então, um encontro, assim, é muito potente, né? Pra gente falar sobre educação, pra gente vivenciar as técnicas, pra criar novas dinâmicas, pra partilhar, pra mostrar sequências com histórias, com músicas, pra fazer a Brinca Yoga das emoções e trabalhar a nossa criança interna, né? Então, é muito bacana mesmo. Querido estudo, pedagogia não é importante saber como lidar com os seres especiais. Muito, muito importante, né? É muito importante mesmo. As crianças são, nossa, uma potência muito grande, né? É o nosso futuro. Eu costumo, o slogan aqui é plantando as sementes do futuro. É isso que a gente faz na aula de yoga pra crianças, ainda mais com essa liberdade que a gente tem, que não é o sistema educacional tradicional, né? Onde a gente pode trazer os nossos conceitos, a gente pode misturar, né? A respiração com yoga pras emoções, com o desenho, com a música, com história, né? Eu sinto que a gente tem essa liberdade muito grande dentro do trabalho que a gente faz, focado muito no corpo, né? Do desenvolvimento da experiência física, onde os conhecimentos intelectuais viram sabedoria. Então, é muito especial mesmo, né? Gente, muito obrigada, queridas que me acompanharam aqui nessa manhã. Espero vocês aí na quinta-feira. Vou estar aqui falando sobre o medo de dar aulas. Nossa, tem muita gente que tem bastante medo e vou até contar porquê. Já até sei porquê, mas vou deixar o mistério aí pra que você venha me ver, tá bom? Um beijo para todos. Namá, 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 namastê. Tchau. 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 Tchau.